Se concentre, chegou a nova onda, vamos cantar. Se concentre, chegou a nova onda, vamos dançar, ela é quebra a dança, ela é quebra a dança e ninguém para, ninguém para. Vejo o rebolado que ela manda, mas vejo o rebolado que ela manda, 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 manda. Vejo um novo som, vejo um novo som, dança, dança na chuva, dança, dança na chuva. Chove e chuva, chove e chuva, chove e chuva, chove e chuva. 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 Legenda por Sônia Ruberti